Eu vou soltar a boca ai Pera, calma, calma, deixa ai, to filmando A falta de respeito, olha a farmácia O que é na motora da casa dele? Aí é pra ferraçar Aí é pra ferraçar, hein, que tá sombrando partícula Não, né, não Vai O que é que está acontecendo?